Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso E nós passamos um ano de governo Bolsonaro com a narrativa de que existe um tal de gabinete do ódio Existem blogueiros de crachá, tudo isso para fazer uma máquina de comunicação nas redes sociais E defender, ou blindar, ou até mesmo atacar inimigos do presidente Jair Bolsonaro Antes que foi feita uma CPI para comprovar que realmente existe o tal gabinete, não conseguiram provar nada O máximo foi arrancar algumas risadas assistindo o Alexandre Frota na CPMI da Fake News Mas quando se trata do Tucano, dos Tucanos, o Tucano especificamente João Doria Fica muito mais fácil descobrir como é o modus operandi e que realmente existe um tal de blogueiro de crachá Ou pelo menos uma coisa pior, existe o monitorador ali, a pessoa que vai acompanhar e fichar os detratores do governo do estado de São Paulo Todos nós sabemos que o Doria mantém uma expectativa de virar presidente da república Independente de sabermos que ele não vai conseguir, afinal já está na veia tucana fracassar em uma eleição presidencial Ele está fazendo a parte dele, traindo pessoas, criando incentivos para rádios grandes como a Jovem Pan Falarem bem do seu governo, movimentando peças-chaves para o Roda Viva Que é um programa também ligado ao estado de São Paulo, Fundação Padre Anchieta, TV Cultura Então tudo isso aí está nos planos do Doria Só que agora ele ultrapassou todos os limites, porque ele abriu um edital Vejam só meus amigos, cadê aquele pessoal aí que odeia, que gasta verba pública com bobagem e com toda razão Então, temos aqui o Doria abrindo um edital de nada mais nada menos que 16 milhões de reais Para poder fichar, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, o Doria quer fichar detratores nas redes sociais Só um número específico é 15,8 milhões de reais de dinheiro público Ficou? Como se não bastasse aqueles 21 milhões para mandar para as rádios, setor audiovisual Agora teremos os fichadores de detratores Vou dar uma lida no edital aqui com vocês O edital aí é 5100, Secretaria de Governo 51005, Unidade de Comunicação 510014, Unidade de Comunicação 510114, Administração de Unidade de Comunicação Número do processo é 1074856, Barra 2019 Datado dia 25 de 1 de 2020 Concorrência 01 de 2020 Então, o que diz nesse edital do governo Doria? É exatamente o seguinte, né? Tive aqui o papel timbrado, tudo bonitinho Análise de saúde, temas, elogios ou críticas Análise de oportunidade de novas ações Análise diária do corpo de e-mail Organizar uma régua de corte de crise E pesar o que merece ou não alertar E por aí vai, vocês podem ler o edital Mas tem a parte mais grave que eu quero mostrar para vocês Que é aqui Entregável Estudo com diagnóstico completo Que inclui análise dos principais influenciadores Abre parênteses Detratores e apoiadores Em fichas individualizadas Análise de temas predominantes Assuntos mais ou menos comentados Prestem atenção na loucura que a gente está vendo aqui Se você fala mal do governo Doria Você vai ser fichado Com a ajuda de verba pública Você vai ter o seu nome fichado Em uma ficha individual E vai ser mandado ali para o setor De administração de unidade de comunicação Do governo do estado de São Paulo Estão percebendo aí a loucura disso? Para fazerem isso aqui Realmente Precisarão ali de Pessoas nas redes sociais Usando o crachá Trabalhando para o governo do estado de São Paulo De crachá Para poder fichar Influenciadores Pensadores Que estão criticando O governo Doria Qual o objetivo dessa ficha? Qual seria o objetivo do governo Doria? E tem aqui Continua O monitoramento online Descritivo Acompanhar de forma permanente 24 por 7 A imagem do órgão Tema Barra tema Em veículos online E redes sociais O monitoramento deve classificar Todas as interações de usuários Neutro Positivo Negativa Indicar sua repercussão Reputação Evolução de sentimento Enfim É uma loucura Total Que a gente está vendo aqui A gente está vendo exatamente Eles fazendo Aquilo que acusam o Bolsonaro De fazer Bolsonaro nunca precisou disso aqui Porque ele tem apoio orgânico Nas redes sociais Agora o Doria precisa De Jovem Pan Precisa de antagonista Precisa agora De gastar 15 milhões de reais Para fazerem esse monitoramento E aí Quem é o blogueiro de crachá? Será que é a Camila Ábido? Será que é a Paula Marisa? Esses são os blogueiros de crachá? Será que é o pessoal Do movimento conservador? Quem é o blogueiro de crachá De verdade Que está ganhando Milhões De verba pública E está aqui Num edital público Fizeram uma CPMI Fizeram um escarcel do caramba Mostraram lá um monte de Powerpoint E nada Foi apresentado de concreto Nada O tal do gabinete do ódio Continua como um mito Urbano Mas aqui nós temos documentos Que comprovam Que o João Doria Está fazendo de verdade O que eles acusam de a gente fazer E não é a primeira vez Em 2017 Também teve Uma movimentação parecida Perdão Em 2014 Tivemos também Uma equipe do Aécio Neves Para poder apagar Postagens das redes sociais Tudo isso era feito Com dinheiro público Dinheiro de fundo eleitoral Fundo de campanha E Eles simplesmente Não 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 teve Essa repercussão Na mídia Não teve esse escândalo Esse choque E aí a gente tem que ir mais além E pensar O porquê disso Qual é o objetivo De manipular A opinião pública Não só manipular com dados Nas redes sociais Mas manipular também A informação Você vê que muita gente Acredita Nessa história do blogueiro De crachá E quando na verdade Quem faz É o PSDB O PT também faz isso Todos esses aí Que tem alguma chance De ganhar a eleição Investem pesado nisso Não podemos esquecer Do mensalinho Do Twitter Feito aí Com a ajuda Da Gleisi Hoffman Inclusive lá Os governadores Lá do norte Nordeste Influenciadores Como eles gostam de chamar Olhem para o outro lado Olhem para o outro lado Que existe de verdade Está gastando o dinheiro Do povo Com monitoramento E fichando Pessoas Cidadãos Comuns Num departamento Do governo Para que diabos Ele vai usar isso Seria muito interessante O Dória Vira público Por falar Ou que esse edital Fosse cancelado Isso é um absurdo Cadê o pessoal do novo Cadê o pessoal Liberal Para poder Atacar esse gasto Com dinheiro público É sempre Tem que ser provocado É engraçado Como esse pessoal Tem que ser provocado A falar Alguma notinha Alguma coisa Quando se trata De PSDB Partido novo Coisa do tipo É impressionante Você vê A lentidão Nessas pessoas Quando é O presidente do Bolsonaro Inventam Até gabinete do ódio Mave E toda Coisa do tipo Tá bom Então pessoal Você principalmente Que é paulistano Mora aí Em São Paulo Votou no Dória Sei Assim como no Rio de Janeiro O pessoal de São Paulo Foi obrigado A votar no Dória Muita gente Votou no Dória Com o nariz tampado Porque do outro lado Tinha o Márcio França Que ia dar muito mais trabalho Para o Bolsonaro Do que o próprio Dória Então a gente entende Que foi ali Um caminho sem volta Mas Cobre Já que Fomos obrigados No caso aqui A votar no Vítio E vocês aí em São Paulo Votar no Dória Cobre ele Essa historinha De pagar 15,8 milhões Para poder fichar Influenciadores Das redes sociais Tá bom Aqui foi o Alain Frutuoso Para o canal Vista Pátria Não deixe de Estar presente No evento Do Aliança No Rio de Janeiro Dia 1º Agora sábado De 8 a 1 da manhã Grande Mobilização Por apoiamento Inclusive Assistam o vídeo Do Valdinei Que ele vai explicar Lá no Boletim Conservador Detalhadamente Como funciona Como funcionará No dia 1º E para você Que não pode Dia 1º O Movimento Conservador Está acolhendo Assinaturas Não só no Rio de Janeiro Como em São Paulo Também Espírito Santo Então dá uma olhada lá No Boletim Conservador Tá bom Não deixe de ver também O Instituto Borborema O Instituto Borborema Inclusive Está com uma promoção Nos cursos Do Felipe G. Martins Que é assessor Do presidente Jair Bolsonaro Cursos sobre Geopolítica Ele é um dos melhores Analistas nisso Está com 25% De desconto Até Dia 30 agora De janeiro Então corre lá Para você poder aproveitar Tá legal Até a próxima Tchau, tchau